Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Já é, já é Um, 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 um Sabe que eu te mato, tá ligado, meu parceiro, que eu não tô aqui no palco Pode chamar a polícia civil, que eu vou deixar mais um campo no asfalto Tá ligado, mano, minha rima, a mocinha Pode bater de frente, que eu não te abro que de brima Ah, para de caô Eu não sou o freixo Vou chamar a perícia pra medir o tamanho do seu peixe Você é o seu caralho Você é o sequela Isso é um peixe duzentas gramas de morcadela Ah, não é morcadela que eu passo no improvisado Fala do meu peixe, o seu peixe parece um colchão dobrado Ah, 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 ei, 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 ei Claro que eu sou o mundo da exaltidade Eu me mudo no rap Eu me volto Relate meu parceiro que você tá sinto foda Yo, 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 você é muito feio, não transa ninguém Eu nunca vi um mamilo Tá achando que tá portando um lacoche Esse jacaré igual um crocodilo Tá ligado, meu parceiro Negodrama já foi pra Nova Longa E essa blusa da lacoche você comprou na feira de Alcântara Terceira Negodrama tudo Olha aí, é um drama, eu não quero treta, porque eu penso igual o tênis da puma parecendo uma lingüeta. É feito pra caralho parceiro, sabe que eu tô tranquilo? Tem que ir tá comigo meu manoquinho, eu te mato aqui na castação. Na castação, tá ligado manoquinho aqui, você é a batalha. É o tênis da puma, bota o tênis do pé e corta a batalha. Tá ligado mano, pra caralho, tá ligado mano, pra caralho. Tá ligado mano, pra caralho. Tá ligado mano, pra caralho. Tá ligado mano, pra caralho, tá ligado. Tá ligado meu parceiro, eu chego na instrumental. Olha só que coisa louca, todo mundo tá gritando, tá voando de codorna na sua boca. Você ficou putinho, relaxa meu parceiro que eu sou MC. Você ficou putinho, eu sou pergante. Por que ninguém gritou pra ti? Mano eu tá ligado, é meu parceiro. Eu rimo até volcsacúsquia. Por que que o teu haber ser semelhante ao paraixope de fusca. Nossa, que nada que você falou Calma aí, calma aí, calma aí Mas você é muito fraco, se você não percebeu Fala, não pense que é um ponto melhor do que eu Fala, não pense que é um ponto melhor do que eu Fala, não pense que é um ponto melhor do que eu Fala, não pense que é um ponto melhor do que eu Fala, não pense que é um ponto melhor do que eu Fala, não pense que é um ponto melhor do que eu do seu cabine vai tomar o cu então se liga no meu próprio rima que é a zona sul vai tomar o curso é o caralho tá ligado vai continuar o seu maratelo continuo você é muito fraco, porra, quem botou no seu cabine vai botar com a sua orelha tá ligado meu parceiro eu sou o nego drama, teu chinelo é empalhão, teu rival tem copo a cabana, por que? eu sei o pacar na sua orelha, tá ligado meu parceiro sabe dar na telha pra quem gostou mais da rima do em sírio é BGL! Parigi no Paranego drama arbeiten! Parigi no Paranego drama forte! Barigi no Paranego drama Não, 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 não.